Vai! Com a minha caneta Olha a lua daqui Nas ruas do peito De novo Saturno Saturno Metuno Metuno A lua A lua A terra A terra A lua A lua São todos planetas É todos planetas Eu desenho com a minha caneta Desenho com a minha caneta Eu gosto da lua Eu gosto da água Eu gosto da terra Eu gosto da terra Saturno 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 A terra Bate Mercurio A terra A lua O sol Júpiter Júpiter Saturno Vênus Vênus Saturno 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 Júpiter Júpiter Netuno Netuno A lua Vênus Vênus Música Vênus A lua A lua A lua Música A lua E a terra A lua A lua A lua A lua A lua A lua Esse é o rock do Espaço Sideral. Saturno, Metuno, Júpiter, a lua, o sol, as estrelas, as estrelas. São todos planetas, eu desenho com a minha caneta.